Um homem foi assassinado no bairro Água Mineral, na zona norte da capital. Ao vivo, vamos falar com o repórter Chico Filho. Chico Filho mataram um antes de começar o programa, agora quase no final do programa mataram o outro, né? Tá difícil o negócio por aqui, né? Um foi em Timon e outro aqui em Teresina. Tá com você, Chico? Boa tarde. Ok, Beto. Muito boa tarde mais uma vez. E pra você que chega agora aqui no Balanço Geral, meio-dia, desta vez a gente entra ao vivo aqui da rua José de Fátima, na Vila Cristalina, que fica na região da Água Mineral, região norte da capital Teresina. Beto e amigo telespectador, mais um crime de morte, mais um ato violento. Um homem identificado até o momento como Antôniel, nasceu no ano de 1992. Ele se encontra, o corpo está ali atrás daquela porta. Você pode observar, inclusive, que naquela porta ali tem uma mancha de sangue, Beto e amigo telespectador. O que se pode presumir até o momento é que ele teria tentado se proteger naquele local. Algumas pessoas que moram aqui na região teriam ouvido barulho de disparos de arma de fogo. Mas o corpo apresenta algumas lesões que chegam a aparecer como ferimento de arma branca, da forma que se encontra no corpo. É claro que é apenas uma suposição. Isso só pode ser afirmado após o trabalho dos peritos ao chegarem aqui no local. Por enquanto, nós estamos aqui com os policiais do 9º Batalhão. O pessoal da Polícia Civil da área também está chegando até o momento aqui. A gente vai conversar aqui com o Cabo Carvalho para saber o que a Polícia Civil da área já conseguiu colher de informação até o momento. Comandante, por gentileza, até o momento a gente sabe que tudo aconteceu há pouco tempo, as informações estão muito recentes. Mas o que a Polícia já tem de informação, por gentileza? Boa tarde. Boa tarde. A viatura tática recebeu o chamado Via Copom, dando conta de que aqui no local foram desferidos disparos de arma de fogo contra o Antônio Elkelson. Chegando aqui, a gente colheu informações de que semana passada ele já teria se envolvido numa tentativa de homicídio. Quer dizer, tentaram matar ele há poucos dias. Não, ele tentou alvejar, tentou, não chegou a alvejar pessoas aqui na Vila Cristalina na semana passada. Agora que a gente está associando a ocorrência. E se trata do Antônio Elkel, que foi o mesmo que se envolveu nessa ocorrência na semana passada. Comandante, pelo nome dele, já se trata de uma pessoa que teria envolvimento com algum tipo de situação do mundo do crime, alguma pessoa que foi presa no passado, coisa desse tipo? Assim, pelo nome, já dá para saber? É, as informações que a gente está colhendo agora do Serviço de Inteligência da PMPI dão conta de que ele já tem uma vida pregressa no mundo do crime, né? Aí cabe à polícia investigativa agora solucionar o caso. É claro, comandante, que não querendo exigir muito do senhor, que isso só pode ser confirmado após todo o trabalho da polícia civil, no caso de HPP, mas isso pode ser que tenha algo a ver com a vida pregressa dele ou o que aconteceu há poucos dias onde ele teria tentado um crime de homicídio contra alguém. Positivo, positivo. Aí cabe à polícia judiciária fazer os levantamentos. A gente já está com o pessoal do serviço reservado aqui, colhendo informações, e para tentar desvendar o que de fato ocorreu. O que se sabe é que o mesmo ainda tentou fugir, se resguardar aqui numa residência e vindo a óbito aqui no local. Ok, muito obrigado ao Cabo Carvalho da Polícia Militar do 9º Batalhão, que nos trouxe as primeiras informações que foram colhidas até o momento pela polícia aqui no local do crime. Beto e amigo telespectador, o corpo está aqui, o corpo está aqui, o Antoniel teria tentado se proteger nesse local, mas foi o local onde ele acabou morrendo. A mãe dele está aqui no local, pediu que a gente não mostrasse, ela pediu que a gente não fizesse nenhum tipo de pergunta, não é por menos Beto, ela está muito abalada com o que aconteceu, acabou de perder um filho de forma brutal e violenta. Mais informações você acompanha acessando o portal de notícias a10mais.com e na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Meio Dia, com você Beto Rego. Olha aí Chico, você vê aí o sofrimento de uma mãe, né? Como é que essa mãe não está a hora dessa aí, coitada? Está arrasada, está destruída. Qualquer mãe ficaria. Está lá o corpo do filho coberto por um pano, a mãe dá conselho, a avó dá conselho, a família dá conselho. Mas o cara acha que esse é o caminho. Eu gostaria que isso aí serve de exemplo para outros jovens. É um triste exemplo, mas é a vida real, é isso. Quem se envolve com isso, só termina dessa forma. Não adianta. Tem muitos poucos bandidos velhos, né? Bandido que pode dizer assim, não, eu cheguei nos 40, isso aí, quando ele chega nos 40, ele já está largando. É muita sorte, viu, meu amigo? Porque não demora, não.